Estava prometido há muito, mas só agora foi apresentado. Rubem Amorim assinou por 5 temporadas. Chega cheio de sonhos e ambição. Eu espero poder ajudar e tenho muitas ambições. Eu acredito muito em mim, sei que vai haver muita pressão neste clube. Claro que os adeptos conhecem melhor outros jogadores que vieram para o Benfica, mas eu espero muito em mim, porque se não for eu acreditar em mim, ninguém vai acreditar. E eu como adepto espero ganhar títulos, porque isso é que interessa. Rubem Amorim passou pelas camadas jovens do Benfica. Agora é mais um reforço para um meio-campo, onde a concorrência promete. Sim, eu quero jogar. Agora, isso é bom para o clube. Não jogam só 11, é um plantel, há muitos jogos. Agora, se puder fazer todos, faço todos. E para que não fique nenhuma dúvida... Eu tenho sempre a provar, porque no futebol, que hoje é verdade, amanhã é mentira. Porque podemos fazer muitas coisas boas num dia e no outro dia já se esqueceram o que é que nós fizemos. E há sempre aquela coisa de... Ah, foi bom jogador no Belenenses, mas no Benfica vamos ver como é que vai correr. E eu estou pronto para provar que sou jogador para o Benfica. Confiança também não falta ao diretor desportivo. É um jogador com a qual temos muita confiança, é um jogador jovem com uma capacidade muito grande, com uma margem enorme, um potencial enorme. E é para nós um prazer que ele tenha voltado a casa. E Rubem Amorim é daqueles que pode mesmo dizer que é do Benfica desde pequenino. O médio é sócio há 23 anos, 18.301 é o número do cartão.